Nós temos um cake board, esse pratinho de MDF, e temos um isopor 15 de diâmetro e uns 10 de altura. Eu pego na minha base do cake board, passo cola de isopor assim, como se fosse uma espiral, e coloco o meu isopor exatamente no centro do meu cake board. Olha, ele tá bem no centro. Você vai colocar bem centralizado e você vai colocar uma coisa bem pesada aqui em cima. É uma pilha de livros, é uma panela muito pesada, e vai deixar por 24 horas isso aqui secando e firmando bastante. Isso aqui, gente, tá muito firme. Isso aqui vai fazer com que você treine a espatulagem, aplicações de técnicas, sem você ter que fazer o próprio bolo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas como que eu vou fazer isso? Vou gastar muito bolo, vai ficar caro. Então, gente, acabaram os seus problemas. Tchau, tchau.